Nós somos os campeões, meus amigos Nós somos os campeões E aí a gente anda pra cima e pra baixo, vai no lugar e volta e não sei o que E aí todo mundo fica Tá, mas que carro é isso que vocês estão? Mas eu tô vendo, tem um câmbio automático Mas eu não entendi ainda que carro que é Mostra ele por fora, mostra ele por dentro Enfim, é o grande dia Porque toda vez que a gente resolve gravar o carro Dá uma garoinha O tempo tá escuro E aí hoje aconteceu bem isso, ó Tava um sol bacana, bonito Sol do Havaí Tava um sol do Havaí De repente olha a nuvem que veio aqui É porque hoje é o grande dia É o dia que a gente vai mostrar ela pra vocês Ela, ela Porque já tem até nome Pera aí que a gente vai dar uma repassada Calma, 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 volta a fita Bom, pra quem não chegou agora aqui no canal Eu sou o Charles, a Graziella A gente, somos brasileiros Somos brasileiros Só pelo nosso sotaque Nós somos bem brasileiros Vai que a gente não é Nossa nacionalidade é outra, né? É, e falamos muito bem o português É Porque não falamos muito bem Falamos o português Mas não muito bem É Claro também E vocês sabem que lá no Brasil Nós tínhamos dois carros Que faziam parte aí da nossa frota, né? Dois carros modernos, avançados De última geração Uma Kombi corujinha 1974 Que o nome dela é Graxá E a Joinha Que é uma Fiorino picape Que a gente mexeu na suspensão dela Pra deixar ela mais invocada assim, né? Mais off-road Então a gente... Sim, a gente tinha uma oficina no Brasil Lá em Curitiba Nosso carro chefe era Kombi Mas a gente mexia com multimarcas E a gente foi convidada pra passar um tempo aqui nos EUA Mais precisamente aqui na Havaí Na Hawaii Surf Campers Prestando os nossos serviços E... Só que a gente precisava de um carro, né? Pra se locomover aqui também Assim como lá a gente tinha o nosso carro Nosso carro que era de trabalho Era a Joinha A Fiorino picape A Kombi era o nosso carro de lazer E aqui a gente já tem um carro que é de lazer E de trabalho ao mesmo tempo Trocamos dois por um, né? É E a origem de nome Joinha É porque todo carro que a gente, né? É... Via na Rouve, né? É um carro... Olha que joia O Charles tinha essa mania, né? A gente olhava qualquer carro assim, ó Carros que você vê embaixo de uma capa Como esses aqui, ó São joias Joias raras Então a gente olhava e falava Nossa, esse carro é uma joia É uma joinha E aí ficou o nome de Joinha A Graxá É porque é o nome do nosso canal E também é a junção dos nossos nomes, né? Graziella e Charles Aí ficou o Graxá E agora, gente O carro... O nosso carro aqui A gente já tem nome também Falamos já? Vamos falar já Com vocês Apresento-lhes Não é a Joinha E também não é a Graxá Não é a Joinha Mas é parente da Joinha E adivinha como é que é o nome? Joyce Joyce Vamos dar as boas-vindas a Joyce Que vocês estão vendo aí nas imagens Gente É uma Vanagon É que vocês já viram aí A gente tá mostrando direto Esses carros aqui no canal Mas não é uma Vanagon qualquer, entendeu? Ela é a Joyce E todos os carros que passam Para lá na nossa mão Elas têm uma peculiaridade Sabe? Tem uma peculiaridade Porque esse carro Ele já veio com alguns acessórios Que vocês vão entender O que a gente tá falando Porque vamos fazer um tour completo agora Chegou a hora de vocês conhecerem Por inteiro Todos os detalhes Da Joyce A nova integrante aqui do canal Graxá Chegou a evolução da Kombi Eu não sei nem por onde começar a mostrar Tanta joia, né? Tanta novidade Quantas diferenças Que temos na nossa Kombi brasileira Para essa Vanagon T3 Mas vamos lá Vamos lá Mas deixa eu explicar Por que a gente deu o nome de Joyce Na verdade a gente chegou Começou com algumas teorias Para dar o nome para ela Primeiro porque A gente queria que fosse Alguma coisa relacionada a Joinha Porque tinha que ser Alguma coisa assim Como ela é da cor da Joinha E tudo mais Ela só não é uma picape Mas é um carro que serve para trabalho Serve para o dia a dia aí E aí a gente pensou em Joiane Joiane seria um nome legal também Só que daí os gringos Se fosse para os gringos pronunciar Eles não iam conseguir pronunciar Porque eles não falam Joiane Não, eles falam É, eles não tem o ã Aqui nos Estados Unidos, né? Então ia ficar meio difícil Aí a gente pensou em Pérola Pérola Porque daí a cor dela, né? É uma pérola E é uma derivação de joia Então a gente pensou em colocar pérola Mas aí a gente pensou que Ah, não Pérola é muito Ela tinha que estar mais arrumadinha Para ser pérola, né? Está muito zero É Aí veio então a ideia Que o Charles começou a pesquisar E pensou Cara, Joyce Joyce é um nome Que as pessoas vão conseguir pronunciar Joyce com Y, né gente? Porque vai ficar bem americano Então quando alguém perguntar Como que o nome Ela pensou É Joyce Joyce Meu nome é Joyce Não, o nome dela, né? Sua nome é Joyce Ela... não Sua nome é... Sei lá Sua nome é Joyce Não sei, sei Estou confusa já no inglês Um pouco mais de um mês aqui nos Estados Unidos Nossos ingleses estão, ó Deitando Literalmente Ó, fazendo sinal dizendo deitar Bora começar aqui pela frente Vamos lá Essa aqui é uma T3 Uma Vanegle De 1985 E uma particularidade aqui na frente Embora está quebrada Essa rádio... essa grade do radiador, né? Ela é refrigerada a água Então ela é muito semelhante A nossas Kombis lá 1.4 Flex Tem um motorzinho atrás E tem algumas tubulações de metal Que chega aqui Está aqui na frente No radiador Refrigera essa água E volta lá pro motor, beleza? E a gente queria, lógico Colocar a tubulação de inox Que nós já desenvolvemos aí no Brasil Então se você ainda não conhece as tubulações Aproveita O que vocês têm disponível aí Para comprar Na Kombi 1.4 Flex Muda esse sistema logo Porque vai ajudar muito Na troca de calor aí Da sua Kombi E, cara, deixa eu só ressaltar Que ela tem umas peculiaridades, né? A Joyce, ela veio com tudo Com as peculiaridades aqui Que só ela tem É... Tomara que as tubulações De acesso a... De água Não esteja nessa mesma situação Que está a lataria dela Porque se tiver... Já era Já... Olha isso aqui, gente Olha isso Tá, então esse daí É os detalhe... Esses são só os pequenos detalhezinhos dela Beleza? É... Pisquinha na lateral Mudou pouco a coisa aqui Vamos dizer assim Quando não é refrigerado a água Ela não tem esse radiador Mas o pisca continua na mesma posição Infelizmente a nossa plaquinha Ela até já perdeu o arco-íris Porque... Foi... Foi tanto tempo de luta Desse carro aqui, ó Que a Joyce Ela até foi perdendo o brilho Até na placa Coitadinho É... A placa do arco-íris Tem um outro carro ali Vamos mostrar pra vocês Tem... Ela é... Deveria ter... Tá um pouquinho, né? Desgastada Tá chuteadinho Mas... Então tá... Aqui foi a parte da frente Vamos ver aqui pela... Entrando já na... Nessa lateralzinha Na lateral Ela não tá com a roda original Volkswagen É igualzinha de Kombi, tá? A roda dela é igual de Kombi Com uma calotinha cromada no centro É freia disco na dianteira Freia tambor na traseira Só que entrega uma melhor dirigibilidade Um conforto com as rodas de Mercedes É normal o pessoal colocar nessas T3 aqui Essas rodas aqui, beleza? E... É... Entramos já? Entramos na cabine? Ah, vamos mostrar essa entradinha de ar aqui, ó Ah, opa! Que eu acho interessante também Então, semelhante as nossas Kombis 1.4 Flex também O ar entra por aqui Vai lá pro filtro do ar E quando é refrigerado a ar Que tem essas aqui também Igual o motor das nossas Kombis antigas É o mesmo esquema O ar entra por aqui Passa por dentro da capela E... Vai pra debaixo do motor Acontecendo a refrigeração Vai lá, vamos chegar aqui, ó Olha aí Sejam bem-vindos a... A Joyce por dentro Começando aqui pela porta Olha só Olha esses detalhes, gente Tem um alto-falantezinho Tem esse porta-treco aqui Olha esse outro alto-falante aqui E aqui, gente O arzinho na porta Arzinho Na porta Vou te contar, hein Ó, vocês já observaram que não tá urnando as coisas aqui, né? Porque esse aqui é original, os bancos com revestimento azul e ela é branca Esse carro, ele originalmente, ela era azul também Só que em algum momento O pessoal se inspirou muito no pérola e acabou pintando Ou seja, ela devia ser muito bonita, azul É, mas agora ela é branca e agora ela é linda branca também É Num painel que não tem muitas coisas Além de... Ah, perto dela, comparando com a nossa Kombi, ela tem bastante coisa Esse sinalzinho aí, ó É sinal que a chave tá no contato e a porta está aberta Só que chique, ó É Não parou? Não Não Então não tá funcionando como deveria Mas vamos lá O painel dela, temos... Ah, esse barulhinho, que é da porta, ó Não, esse é do rádio Ah, então, ixi É muito barulhinho, é muita informação Perdido, vai O painelzinho dela, ó Tem o... Milhas Que aqui nos Estados Unidos é milhas Mas também tem a opção de quilômetros É... Seta, luz alta, óleo E... Aqui o contagiro, combustível e temperatura, moçada Então ela mostra a temperatura da água Ó, no painel já, hein Ah No caso da Kombi 1.4 Flex não tem Mais uma observação que dá pra fazer a instalação ali Nem na Kombi refrigerada a ar Dá pra você fazer a instalação dos reloginhos aí da Cronomac A gente indica também, o link tá aqui embaixo na descrição Usa o nosso cupom GRACHA5 Que você vai ganhar desconto na hora de fazer a compra Uma coisa que eu achei interessante é que também tem esse indicador Que é se você tá de cinto ou não, ó E eu vou acender a luz, ó Ó, se você não tiver de cinto Ou se você tiver, ó... Com o... Com o freio de mão, tá Com o freio de meio, alguma coisa de errado ali Ele logo sinaliza pra você também Sinal de alerta Opa E desembarçador traseiro Então Bora Ela é pra um ano de... Ó, relógio digital Beijo Pra um carro de 1984 Até que tem bastante informação É Bastante informação Mas eu tenho certeza que você já deixou seu like O momento que você enxergou que só tem dois pedais Que é o acelerador E o freio E a embreagem Contra o delete Isso? É Contra o delete Porque ela é Nada mais, nada menos Do que um câmbio automático Olha Esse eu acho que é o... A grande diferença que tem esse carro Câmbio automático De três velocidades Isso mesmo É Um, dois, três Mas são marchas longas Então é normal que a gente atinge a velocidade aí Oitenta quilômetros por hora Eu não tenho coragem muito de passar disso Ela veio com cinzeria Ela veio com cinzeria aqui em cima, né? Pra... Na época O pessoal fumava um cigarrinho e jogava aqui, ó Cigarrinho Aqui tem o suporte de copo Que é... O original do suporte, gente Que a gente usa pra colocar o celular, na verdade Olha o crime que fizeram aqui, ó Meu Deus Colocaram uma madeira Um calcinho de madeira No painel E tudo mais Socorro Só que do outro lado já quebrou É Um porta luvas gigante Com... É... Manual, chave reserva Só... Deixa eu deixar uma observação Esse carro aqui 84, modelo 85 Beleza? Então é igual aí a gente... Ou seja, sempre aqueles carros de virada de ano, né? Tem um porta luvas gigante Ai, tem uma luzinha aí embaixo aí, ó É... Não funciona Mas... Mas essa daqui funciona Tem uma aqui também, ó É igualzinha dos Volkswagen brasileiros, ó Então toda vez que eu abri... Na teoria que eu abri aqui o porta luva Deveria acender Esse porta luvas não tá fechando muito bem Fechou Mas... É... Mas tá legal Assim como nossos... É... Para sóis Olha... Olha só Olha como é que tá zerado No momento tá assim, ó Não tem nem espelho ali Não tem nem espelho Tá caído E aí a gente faz um esforcinho no retrovisor Entendeu? Se não cair tudo daqui um pouco E esses botão aí em cima? Esse é um acessório de época Olha só Ar-condicionado Nossa Então você viu esse carro aqui eu não falei ainda Mas ele tem direção hidráulica É... Câmbio automático Câmbio automático E ar-condicionado Tanto aqui pra frente Como pros passageiros lá atrás Porque ela não é camper, tá? Ela é de transporte de passageiros Que no momento tá transportando outra coisa Vocês já vão ver o que é Então esse aqui é um acessório que colocava lá E outra coisa legal que tem esse carro também É a abertura dos vidros Que é digital Digital Digital? Como assim? Digital Eu tô vendo uma manivela Como é que é digital? Digital Ah... Mas é que você não contou Que a outra peculiaridade É que desse lado não tem Ou seja A gente não abre o vidro Não abre o vidro Tá bom É muita informação Então vai acompanhando Olha só Olha aí Esses encostinhos de braço Que é muito top Tem dos dois lados Olha aí Meu Deus Vamos partir logo ali Para a parte de trás Que eu acho que Pô Vai ficar curioso E agora com vocês A evolução da Kombi Que vem Com dois motores Porque um na traseira E... Pasmem Porque esse carro aqui Tem um motor No meio do salão Sério Vocês estão preparados para isso? Já deixei a porta um pouquinho aqui aberta Para facilitar Facilitar Porque normalmente roça as portas Se liga nessa adaptação Que é um motor No salão da... Não, gente Vocês... Não... Não acredito Só falta da partida Vocês não estão vendo isso, né? Então ali tá o banco Aqui tá o segundo motor Esse carro tem dois motores E aqui os invejosos dirão que é montagem Dirão que é só um motor Colocado aqui dentro Mas não Esse motor ele funciona Agora vamos aqui para o maleiro Barra motor Barra... Porta que pode se transformar num... Um carro dos churros É... Ou até mesmo num chuveiro Dá para colocar um chuveirinho aqui Para tomar banho ó Dá para adaptar aí ó Tranquilo Ó... Esse aqui é um todo, né? É... Aí ó... Olha o colchãozinho que eu falei para vocês Tá zerado Nossa, tá zerado Tá sujo que é um cão Meu Deus do céu Temos que fazer uma boa limpeza nela Vamos lá... Olha o mesmo esquema da Kombi 1.4 Colocamos para lá esse colchãozinho E é... Deixa eu ressaltar que é um carro abençoado, gente Ó... É um carro abençoado porque... Olha o que vem aqui É dos mormons ainda, gente É dos mormons ó... Uma biblinha para poder... Toda vez que você for andar com o carro Você tem que ler um versículo ali Para você andar sempre abençoado Exato Por isso que a Bíblia vem junto Tá, então estamos de boa E esse ferro aqui que o Grazi falou Que acho que é da prática de surf E aqui ó... Obviamente... Né? A gente não mostrou para vocês Nossa habilidade com surf ainda É... Mas talvez eu não... Não vou usar a prática de surf aqui Talvez eu não Então... Possivelmente a gente vai tirar essa... Essa parte Essa peça é de plástico Mas o carro em volta aqui É de... De alumínio De óleo É... Evoluindo ó... Olha como é que ela... A cor dela era assim ó... Esse é azul Bonito né? É um azul bem bonito Eu já vi uma dessa rodando aí É... Ontem né? A gente viu uma dessa Bem bacana Então... Esse é um motor que não dá para ver muita coisa dele Porque tá bem... Bagunçado Bem bagunçado As coisas fora do lugar Mas ele... Ela é como se fosse um motorzinho plano Ar... Direção... É... Refrigerada... Água tá aqui... Ele é um motor baixo E... Essa carroceria como já disse Saiu com três configura... Não... Não disse né? Saiu com três configurações de motor O AP 1.9 diesel Esse... É... 1.9 água E... 2.0 ar Beleza? Então são essas configurações E saiu também com injeção... É... A maioria com injeção eletrônica Se eu não me engano... As primeiras versões... Carburador... Tá? Mas essa daqui... Ela é... Injeção eletrônica... Eu acho que assim... Não... Acho não... Tenho certeza... Que... Graças... A gente... Pegou o melhor carro que... Não teria carro melhor para a gente pegar... Nessa vinda para os Estados Unidos... Para o Bahia... Porque é um carro que eu não conheço... Essa parte mecânica que eu vou descobrir... Vou aprender... O conceito é o mesmo... Mas eu tenho muito para aprender sobre... Aquelas coisas... Aquelas maninhas específicas... Que a gente já tem nos outros carros... Parece que eu não tenho... Eu não conheço... É um novo produto... Então... Eu estou muito feliz... Nós estamos muito felizes... Em pegar esse carro aqui... Conhecer... E mostrar tudo para vocês aí... Por quê? Né? Além do motor que é diferente... O câmbio automático... O pessoal já vai perguntando... Que câmbio de carreira você consegue instalar na nossa Kombi? Vocês viram aí um episódio... Que a gente comprou... Uma nova... Sucatinha... E a gente vai falar muito de câmbio... Eu pretendo tirar aquele câmbio... E... Não é uma promessa... Porque eu não sei se eu vou conseguir fazer... Mas... Colocar na mesma Kombi... Será que vai dar certo? Né? Outra coisa diferente nesse carro é... Suspensão diante... Suspensão traseira IRS... Ela é um pouco diferente das nossas... As nossas suspensões lá do Brasil... Que ela não tem o... O facão... Tá vendo? Tem como se fosse uma... Uma balança... Com mola... É... Aspiral... Com... Com podres também aqui... Isso... É... Tem uns podrinhos né... Isso daí a gente vai... Característico... Característico... E a suspensão dianteira... Que é com duplo A... Então... Aquela suspensão que a gente já mostrou pra vocês... Em outros vídeos... Aí no Brasil também... Tem o pessoal que já faz... O pessoal do Santo Tiago Reis... Faz a instalação lá... Nas combinhas... E um lugar... Onde que fica o estepe... Uma coisa muito interessante... Que eu queria mostrar pra vocês... Que é aqui de baixo... Tá vendo? Então tem uma trava aqui na frente... Bem atrás da placa... E o estepe fica... Nessa bandejona... Então... Curou o pneu... Curou o pneu... O estepe tá... Ali de baixo... Não tá ocupando espaço... Lá dentro da... Da... Combinha... Combinha? É Mavana... É Mavana... E o que que é aqui? Esse é onde... Abastece... A nossa gasolina... Aí... Por que? O pessoal fala... Ah... O tanque muito perto do motor... Realmente é meio estranho... Então... Pra ganhar espaço... Eles colocaram o tanque aqui... Perto... Do motor também... Não deixa de ser... E jogaram esse banco um pouco mais pra trás... Pra ganhar espaço aqui dentro também... Então... Vocês... Estão acostumados a ver... Aquelas outras vãzinhas lá... Ó... Que elas já vem com um camper dentro... Que é da... É original da Vistfalia... Nesse caso aqui... É uma nova configuração... É uma... Outra configuração... Porque ela é pra passageiro... Ainda falta aqui ó... Dois banquinhos... Ela vem originalmente com um banco aqui... Outro banco ali... Uma mesinha ali também... Eu acho que essa daqui não tinha mesa... Essa é uma configuração... É... A gente imagina que é uma configuração standard... É... Que não tem... Não é nada relacionado... A camper mesmo né... Mas... E a gente já providenciou esses dois banquinhos... A gente vai mostrar pra vocês em outro momento... Então acho que a gente matou a curiosidade de vocês... Essa é... A nova aquisição aqui... Do canal Graxá... Faz parte da frota agora... A Joyce... Deem as boas vindas pra ela aí... Nos comentários... O que vocês acharam... E... Claro que não podia ser outro carro né gente... A Vanagon... Tem trazido... Essa Vanagon... Especificamente... Tem trazido... Ótimas experiências pra nós... A gente vai... Por tudo quanto é lugar com ela... Só que agora... A gente tem que fazer uma revisãozinha né... Tem que fazer uma revisãozinha... Trocar o óleo... Enfim... A gente vai mostrar tudo aqui pra vocês... E tudo que a gente vai fazendo nela... Inclusive dá um banho nesse carro... Que precisa cara... Vocês viram o estado que tá né... Limpar né... Pelo menos limpar... Limpar não custa nada... Lavar né... Não custa nada... Tem que tá limpinho né... Tem que tá limpinho... E tirar esse motor daqui também... Porque ninguém merece... Porque a gente tá andando um tempão já... Com esse motor... Dentro do carro... Gente... Já vai deixando seu like... Se inscrevendo aqui no canal... Compartilhando esse vídeo com seus amigos... Deixando seu comentário... Porque tem muita coisa ainda por vir... E vocês... Só tem a ganhar né... Quando vocês se inscrevem aqui no canal... Eu sei que tem muito detalhe... Pra mostrar pra vocês sobre esse carro... Mas ao longo das manutenções... A gente vai mostrando pra vocês aí... Valeu... Então até o próximo vídeo aqui no canal Graxar... Tchau...